Bem galera, vamos começar por aqui né Olha, na minha máquina de fazer as vassouras Já tem uma aranhazinha aqui ó Deixa eu dar pra vocês verem Então vamos dar uma borrifada nela Vamos ver qual vai ser a reação dela Ó, imediato viu Deixa eu achar ela aqui no chão Olha Olha que veneno eficaz viu E muito barato Já morreu Tá durinha lá E aí, fala galera Bem vindos a mais um vídeo aí E eu que tenho gastado muito dinheiro aí Com inseticida né Andei pesquisando na internet E vou mostrar pra vocês hoje como fazer Um inseticida mais resistente Mais eficaz De todo o Brasil De todo o mundo Então se liga nesse vídeo Que seja útil pra você Compartilha, se inscreva no canal Ok Se gostar deixa um joinha Então vamos lá Vamos ver o que a gente vai precisar A gente vai precisar de meio litro Né 500ml de vinagre 500ml de detergente Pode ser qualquer detergente Qualquer cor E meio litro de álcool Né Esse álcool que eu comprei No posto de combustível Porque ele é um álcool bem mais forte A gente vai usar também Cravo Cravo da Índia Não sei se dá pra ver Dá pra mostrar Mas eu já botei aqui Um pacotinho de cravo Deixei esse cravo ferver E quando ele ferveu Bastante Né Eu tirei do fogo Cobri Passou uns 20 minutinhos Né Ele esfriando E curtindo aqui Já está prontinho Pra ser mais rápido O primeiro passo A gente vai botar o vinagre Aqui né Eu fiz esse funil Ó Eu acho que tomara que não derramo Não experimentei ainda Não saí ele hoje Então vamos nessa Primeiro eu vou botar o detergente Aqui Bem Agora eu vou botar o vinagre Deixa eu abrir aqui E agora eu vou botar o álcool Bem Por último Só faltou botar o cravo Né Mas eu vou pegar uma peneira Pra já botar ele Encoadinho aqui dentro Pra não entupir a bombinha Quando a gente for Detetizar Né Porque a gente vai a captura Dos insetos E lembrando Esse veneno ele é tão bom Galera Tão bom Que reza a lenda Que até sobra E ele espanta Eu super recomendo pra vocês E aí é praticamente isso aí Né Agora vamos procurar inseto Aí Pra gente tentar matar Né Vamos ver se esse veneno Funciona mesmo Né Acho que escutei alguém Batendo ali na porta Acho que deve ser minha sogra Já aproveita Né E ó Vamos ver se preste Vamos lá Consegui acertar a mosca Fica observando Pessoal Não demora Nadinha Ela morre E um inseticida barato Né Caseiro Natural Que você pode estar fazendo aí Pra estar se livrando Né De moscas Insetos aí Que prejudica a nossa saúde Isso tanto pra escorpião Barata Grilo Mosquito da dengue Aes de egites Isso que ele é bom Até pra sogra Quando minha sogra chegar aqui Eu vou jogar pra vir Fazer o teste Olha lá Vamos adiantar aqui o processo Ah já morreu Ficou duro Poxa E cola Morreu pessoal Olha aí Tchau 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 O que é isso?